Música Ar condicionado portátil fio. Com 11.000 BTUs, você tem a melhor climatização em menos tempo. E ainda reduz o risco de doenças respiratórias com a tecnologia Virus Protect, que, aliada ao filtro antibactéria da Filco, garante um ar mais puro e limpo. O ar condicionado portátil da Filco possui cinco funções. Ele pode proporcionar o aquecimento do ambiente, refrescar, distribuir o ar, pode purificar e eliminar odores, poeira, fumaça e partículas de pólen em pouco tempo e ainda desumidificar, combatendo o mofo. Super fácil de instalar e você pode levar para onde quiser. O painel é touch e tem display luminoso. Suas funções especiais permitem programar o seu ar com 24 horas de antecedência e auto-evaporar, para diminuir a necessidade de drenar a água formada pela condensação. A função automática identifica o modo que o aparelho deve operar. Ainda tem o controle remoto para facilitar a sua vida e escolher entre três velocidades de ventilação. Ar condicionado portátil Filco. A Filco se preocupa com a saúde da sua casa. Tem coisas que só a Filco faz para você. Música A Filco se preocupa com a saúde da sua casa. A Filco se preocupa com a saúde da sua casa. A Filco se preocupa com a saúde da sua casa. A Filco se preocupa com a saúde da sua casa.